Imagens direto do Açú de Arara nessa segunda-feira Bom, tem um equilíbrio aí na canoa, viu? Tá difícil aí? Tá Pra você que acompanha a Jota Notícia em todo o Brasil Deu pra pegar alguma coisa aí nesses lances? Deu pra pegar alguma coisa? Deu pra pegar a janta? Tem que ter um equilíbrio bom aí, né? Pra dar esse lance aí Vamos olhar aí Eita Nesse caso aí, só na tarrafa Estilápio, caramba Mostra aí o maior aí pra galera que acompanha o Vajota Notícias Vamos aí, pessoal A janta já tá garantida Todo dia você vem ou tá pescando aí só pra? Todo dia Pra venda? Pra venda, por mês Dá certo aí Vamos ver aí Mas você pesca só de tarrafa? Não, não Pesso de tudo, né? Hoje? Tá dando bom de tarrafa Hoje? Hoje não, mano Tendido que dá melhor Tá, vamos ver Olha aí, pessoal Olha aí Toma aí aí os bichinhos Só o caralho mesmo Só Olha o tamanho desse aí, ó Bem de pertinho As águas do céu Qual é o seu nome, hein, ô? É o Jonas Hã? Jonas É o Jonas Tá aqui do acampamento mesmo? É, sim Olha aí, pessoal Você já contou o Vajota Notícias Você já contou o Vajota Notícias Em todo o nosso canal No YouTube Olha o meu Jonas aí Tem umas parrafadas Pegou uns caralhos Segundo ele pra janta de hoje, viu? Mas Jonas Pega também pra vender, né? Pega Se quiser comprar um carazinho desse aqui Fresco Que hora é que você tá por aqui? Não tô lá Tá todo dia Todo dia esse horário Você tá parando aqui, né? 10 mais cedo Ou até que tá o quilo Dez reais o quilo, né? Pronto Pode vir aqui Olha essa imagem, pessoal Mostrando pra vocês Vou dar um zoom, ó Pra se dá pra Olha a rapidez dessa canoa Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma das maiores riquezas de nossa região, as águas do açude Paulo Sarazá de Uaradas. O pôr do sol, cenário lindo no fim dessa tarde. Segunda-feira. A gente pede aí aos amigos, agradece a todos os nossos seguidores espalhados por todo o Brasil. Você acompanha aqui as imagens, tanto no Instagram, como no nosso canal, no YouTube Fábio Dourado, direto das águas do gigante Paulo Sarazá de Uaradas. Para as águas do açude Paulo Sarazá de Uaradas, Fábio Dourado, para você que acompanha o Vajota Notícias.